e manda foto dele para mim ver se é grande mesmo só para ter certeza com sim Mateus não acredito aí Mateus temos um fã aí né ó aí sim caiu quando você vai quebrar que é isso Patrícia e aí Mateus virei um tap machine também Mateus olha só mané oh 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 ah mas agora não de books under tables aqui ó quadrado quadrado o cara tá com uma arma que eu nunca vi no cross fighting se eu dar um porradão nele mané vou dar um porradão nele Mateus é bom tô vendo tô vendo tuturis e o cara aí direita mané janela janela Mateus será janela Mateus aí taco 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 viataco 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 caralho pegou mesmo pegou mesmo mas aí que eu vou derrubar o cara do ar aqui mané tá desafiando tá pô tomei mó tapão de dois aqui não vai dar não janela um viado o cara me deu mó porradão aqui e aí o cara cara me grudou de jeito velho E aí E aí E aí E aí e aí ele tá desafiando então entendeu nação do perigo não escolha da vida dele a gente daria um bom título né nossa cara cara tá transcendendo no conteúdo tu continua ruim pãozinho sim mano pãozinho de lado já subi na caixa olha a movimentação até que pique já que ela morrendo pãozinho cara não tá janela caralho mano eu tava eu tava atrasando para o cara janela matar cara é uma merda cara não dá para confiar nesse time não o saco fora um dois chefe tá aí é o bar olha até que pique olha o pique seu vídeo confinei ele então ele que vem trazendo uma boa partida para o seu time fica no x3 curtiu só que eu marquei acho que eu marquei é do platina mano cara na moral cara porque que esse cara tá de cara até agora cara eu acho que ele ganha isso aí pãozinho tá ganhando cara o tanto de oportunidade que ele já teve de fazer uma kill cara com a porra desse sniper cara eu não entendi porque que ele tirou ainda e o pior que não é aquele jogador burro e teimoso dá para ver que o cara sabe jogar mas ele não sabe jogar com a arma que ele tá cara esse é o problema do que ele tá o problema e a sala sala e uma ganha no pé graça aqui já mano ele tá descida aí viu descida da sala aí você não mata ele não botou para base aí cara e botou base aí e se o moleque não tivesse de carne já teria ganho isso aqui cara o cara sabe jogar e tá trolando o bagulho tá E aí eu tô vendo que o show Mateus e o que que é isso e busca do almei que busca o que é o cara tá de pdp esse ridículo não vai atrás dele não tá doido eu não inventa não inventa a sala para eu morrer eu acertei tira não tirei nada cara mano esse jogo é ridículo Mateus eu vi é um dos velhos o tira bugado pelo amor de deus sensibilidade do zoom só isso a cara na moral vocês estão perguntando de troca rapaziada não respondendo essas não já vocês já estão de troca agora não se não sabe onde fica a sensibilidade do zoom né velho bagulho não não vocês estão trolando já procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição o jogo é liso tá ligado sim o fps um pouquinho melhor mas o tiro tá em tamanho e deixa o vazio no mouse existe deve ter que hora uns 8 e meio janela 1 e aqui que eu adianto que eu já passou base aí mano eu cheguei base deles foi mal e lá e e isso não tem isso não sei amor se ganha do rádio assim como no pixel il five sim pô agora que eu vivo instigami aí ó Tá bom né é o f appointed e e bzz você fica bonca e aí ele não vai voltar não o cara cara tá fazendo smoke do campo Matheus tu viu isso aí o cara que é muito fio eu passo essa smoke aí para travar caralho cara tá usando smoke de campo filho dando bomba agora Matheus eu acho cara aí tá bom mesmo esse aí é o pior mané o pior do mundo tá tremendo batendo Matheus é isso Matheus entrou na mente do cara porra mas não perde não mas não perde nada janela já aqui é puber o pp pp entrou um conhecimento agora vou lá quer lá já e aí e aí eu quero os bancos já pedido em todos os vêm não não imagina o cabelo vai tá marcando costa aqui aqui filho já tinha uma janela lá ó filho vamos ver que é isso mano os cara tá tá bom ao contrário ruxa ao contrário ó tem mequimba já né peguei o meio, peguei o mequimba, boa o cara falou que eu sou o melhor do mundo hein, sai um título aí hein olha o que o xproplayer falou de mim tá aí seu vídeo já Matheus, prontinho olha com quem que ele quer trocar QS Matheus, não Matheus, não, 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 não o cara que empatou x1 com o gokei mané, quer trocar QS comigo ele tá brincando, ele é um brincalhão, 83, 2A, 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 eu tirei 80 de um quadrado viado, comeu um liga, comeu um liga, botou bomb, 80 dá sorte Matheus, 80 vivo, tá no PC, tá no PC, tá no PC 80, só o Varov, ó Matheus, tu tá brincando Matheus, tu tá brincando Matheus é independente, era pra ser 4x1 tá mal, tá mal, tá mal, tá mal, muito legal bater meu PC no conserto pra ver o que deu nele problema de junta eu sou ruim de esprender, cara eu sou ruim de esprender sai, cara meu Deus, velho o cara não anda peguei dois no meio, tem um esse cara é só parar a mira que eles murcham tem base nossa já tem base nossa, olha lá tem aqui no Conec B, velho tem aqui no Conec B, velho Conec B? matei teu primo tinha mais um, cara aí pro laranja dá muito medo, espera nossa base, nossa base um Conec, um Conec, menos 49 um B, mais um Conec, mais um o meu, um Conec tinha uma janela já, velho vai dar uma até um aqui matei meio um os caras só ruxa a B quando a ai não vai, porra aí é foda pegou, pegou o rádio tem um B, o Wizz tá B cara, vou comer assim, essa porra desse Miquimba aqui, velho anda, meu Deus, velho o cara não anda no mapa dois Miquimba, dois Miquimba comigo dois Miquimba, dois Miquimba comigo dois e o Conec B ah, tomei, tomei, tomei ficou, torre smoking grenade laranja, subiu um janela e o outro foi torre de M4 um janela, um janela comi queimba bomba de fumaça cara, o cara comeu, velho esse aqui tá à frente o inimigo o inimigo o inimigo o inimigo o inimigo vai foder, mano essa porra desses caras foi um perder recorde, Matheus perdemos essa porra era pra você ter ganho aquele round lá, viado falei pra você não brincar porra eu não brinquei não, mano ah, que não, meu Deus tu tava estraifando pro cara te dando tiro, viado aqui ó o o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho